Oi galera do YouTube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma deliciosa papa de chocolate. Eu já fiz essa papa de chocolate, tá no meu canal, só que eu fiz com leite em pó. E agora eu vou fazer com leite de vaca. Então vamos lá para os ingredientes. Nós vamos usar maisena, 3 copos de leite, esse copo tem 200 ml, chocolate em pó. Se você não tiver o chocolate, pode ser achocolatado. E açúcar a gosto. Então, vamos lá. Vamos começar com a maisena. Gente, como eu vou usar 3 copos de leite, cada copo de leite é 2 colheres sopa de maisena. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu usei 6 colheres sopa de maisena. Açúcar é a gosto, eu vou colocar 3 colheres sopa. O chocolate em pó, eu vou colocar 3 colheres sopa. Agora eu vou colocar um pouco do leite, só para dissolver os ingredientes. Vou colocar um copo todo. eu vou misturar aqui esses ingredientes, antes de ligar o fogo. Já misturei os ingredientes, o chocolate ele fica assim porque ele só dissolve totalmente quando o leite começar a aquecer. Então, em seguida, eu vou colocar o restante do leite, mais 2 copos. Agora, eu vou aumentar o fogo alto e vou ficar mexendo aqui, para o chocolate em pó dissolver. Quando esse leite estiver morno, esse chocolate em pó vai dissolver, eu vou ficar mexendo aqui até a papa ficar grossa. Quando ela começar a ficar grossa, eu baixo fogo para fogo médio. O leite já aqueceu, o chocolate já dissolveu. Agora, eu vou ficar mexendo aqui, até essa papa ficar grossa. A papa já ficou grossa. Agora, eu vou baixar o fogo para fogo médio e vou deixar essa papa cozinhando aqui por 1 minuto. Veja como ela ficou. Vou deixar ela cozinhando. Vou continuar mexendo. E vou deixar ela cozinhando por 1 minuto. Já se passar 1 minuto, agora eu vou desligar e colocar no prato. Rendeu 2 pratos de papa. Está uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, vocês podem mandar ideia de vídeo que vocês gostariam de ver no meu canal. Vocês podem mandar... Todos que der para me fazer, filmar para vocês, eu vou fazer, tá? Não se esqueçam de deixar o like. Não se esqueçam de deixar o like. Isso ajuda muito para divulgar o canal. assistam o vídeo até o final. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.